A CIDADE NO BRASIL A gente vai fazer todo mundo do mesmo lado É, sem fruto, você vai na moral, faz a facção, avança bem, se renegrão, entendeu? Você vai lá na frente Boa, negão, vambora Quanto é o ponto? É o ponto, o quanto? Oi? Tchau? Tchau? Aê, boa Todo mundo lá do esquerdo, posição de ataque 3, 2, 1, foi Tranquilo Alonga a remada Junto Segue junto Bate junto Junto Junto, entra junto Entra junto O ritmo tá bom, o ritmo é aquecimento Ó Isso mesmo Segue junto Isso Vai fora, Renan Bate junto com ele, ó Entra junto Sai junto Boa Alonga E vai junto Isso Esse é o ritmo é aquecimento, Rafa Tá perfeito Boa, Carlinha Faz exatamente o movimento do Rafa Muito bom Apoia o pé direito na frente Todo mundo Junto Lívia, junto 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 O movimento tá lento, gente Se não somos uma coisa só Isso Alonga Entra Junto 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 Alonga Marca, marca, marca pá Marca pá Entrada e saída Nós somos uma coisa só Isso, Renan Tá muito boa a posição, né Apoia bem o pé na canoa Isso, Renan Junto Junto Boa, Tim É isso aí, men Esse é o movimento Pode levar pra 16, Lívia, tá Porque eu quero bastante repetição Olha a mão de cima, Carlinha Olha a mão de cima do Rafa Segue a mão de cima dele Vai lá na frente Vai lá na frente Chum 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 Bate junto Vai sentindo o movimento Vai sentindo o movimento das costas Lombares Vai se precavendo Bate junto Sai junto Quebra junto Sai junto Junto Sai junto Marca a entrada e a saída da pá É isso que tem que ser agora Aquecimento Marca a entrada e a saída da pá Concentra Concentra Quero aqui na canoa Esquece o reto Todo mundo aqui na canoa Olha pra nuca do companheiro Chum 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 Pouquinho antes Antes do tempo Isso Motação Bora Gira esse pé Tá tudo bem Tá tudo bem Pé direito na frente Apoia bem o pé na canoa Olha pra nuca do companheiro Um espelho Um espelho Faz a era igual também Alô Chum 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 Vai capar Vai capar Sem desespero Entra junto Sai junto Remo coladinho na canoa Ae alto Boa 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 Carlinha Ó Sabia Boa Renan Sua postura Sua postura Tá excelente Cara Postura Rotação Entrada lá na frente Tá grande Cara Faça isso Beleza Se Entenda Esse movimento Seu da sua lombar Do balanço Da rotação Pra se sentir Como que vai Interagir Não tem que ir muito Pra frente Entendi Se precaver Tinha comigo Valeu Vai falando Três Dois É lá mesmo Pé direito Na frente Segura aí Segura aí Lá na posição de ataque Três Dois Um Foi Eu sigo Três Segue o Três Você segue a Líbia Marca ela Vamos Líbia Junta pro Rafa Lá na frente Foi lá Debaixo do Iapo Vai Boa Carlinha Rapaz Mais pertinho Da água Carla Isso A volta Faz a aérea Isso Boa Junta Faça a troca Lá na frente Vai Rotação Vamos Bora Dei Bora Dei Sem desespero Sem desespero Junto com o time Junto 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 Vamos treinar a troca Ripe de seis Concentra Aqui na canoa Pode mandar o dele Concentra Um Dois No seis Ripe Tá Vai Raprixa na troca Esse pé Troca o pé Agora peguei Vamos até o pira Raprixa na troca Concentra Junto Junto Dois E Dois Af de set Olha o ataque lá na frente Alô, Litor Alonso Alonso Hip de 3 1 2 3 Hip Alto, você que está levando o hip está errando Como é que é essa história minha querida Você nunca treinou comigo É verdade, você troca uma remada depois do hip, não é isso? É, você bate o hip, rema uma e troca Vamos lá, concentração para esse Está muito bom, vai Quer que eu leve o hip? Então pronto Você acha melhor? Não? Eu ia contar mais um 6, aí eu fiquei 6 ou 3 Bateu o 3 O 4 é o hip, tá? 3 Espera aí, espera aí, gente Está em você? Está, está perfeito Vamos brincar Você quer que eu faça? Falta um, então eu quero Tá bom Posição de ataque 3, 2, 1 E mua Junto 1 1 2 3 Hip 1 2 3 Hip 1 2 3 Hip Remar uma e vira 1 2 Hip 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 Ah Atenção Hip 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 Tô É a tensão É a balança Pô, vocês estão aonde? Tem que estar na canoa Presta atenção Quando eu falar hip, vai Eu vou fazer hip de 1, de 3, de 6 e de 25 Posição de ataque Posição de ataque 3, 2, 1 E boa! Lá na frente o ataque Encaixa 45 graus Rotação, vai Rotação, vai Rotação, vai Rotação, vai Prepara que o negócio vai ficar louco Concentra, quero concentração máxima Rotação, vai Rotação, vai Fecha o olho Rema com o olho fechado Um Um, dois, junta, junta, fecha o olho, sente o mar. Alto, três, dois, é isso aqui, é lá mesmo, pé direito na frente, segura aí gente, segura aí, lá na posição de ataque, três, dois, um, foi. Eu sigo o três, segue o três, você segue a Lívia, marca ela, vamos Lívia, junto pro Rafa lá na frente, foi lá a pá debaixo do Iapo, vai, boa Carlinha, a pá mais pertinho da água, Carlinha, isso, a volta, faz aérea, isso, boa, atinge. Junta, faça a troca, lá na frente, vai. Rotação, vamos. Sem desespero, sem desespero, junto com o time. Junta, 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 vamos treinar a troca, hein? Ripe de seis. Concentra, aqui na canoa. Pode mandar o dele. Concentra, um, dois, no seis, ripe, tá? Vai, capricha na troca. Esse pé, ó. Troca o pé. Agora peguei. Boa dele. Vamos, até o pira, assim, vamos. Capricha na troca, concentra. Junta, junta. Viquei. 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 Olha o ataque lá na frente Olha o ataque Alô, Leiton Alô, Alô Me pedir três Um, dois, três Autor, você que está levando o hip está errando? Como é que é essa história, minha querida? Você nunca treinou comigo? É verdade, você troca uma remada depois do hip, não é isso? É, você bate o hip, rema uma e troca Vamos lá, concentração para esse Está muito bom, vai Quer que eu leve o hip? Você quer que eu faça? Conta ou não, você está Tá bom Poção de ataque Três, dois, um E mua Junto Um Um Dois Três Hip Um Dois Três Hip Um Dois Três Hip 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 Atenção Hip 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 Alto! É atenção! Pô, vocês estão aonde? Tem que estar na canoa! Presta atenção! Quando eu falar hippie vai! Eu vou fazer hippie de 1, de 3, de 6 e de 25, tá? Posição de ataque, posição de ataque, 3, 2, 1, e boa! Lá na frente o ataque, encaixa 45 graus. Rotação, vai! Rotação! Hup! 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 Mantém, mantém, mantém Prepara que o negócio vai ficar louco Concentra, quero concentração máxima Contém, mantém, mantém Fecha o olho, rema com o olho fechado Um, dois, chu, chu, fecha o olho Sente o bar Agora, posso te falar, esse treino de troca de vocês Tá animal Vocês estão trocando muito bem Eu percebi que o de um só é muito difícil realmente Mas o de dois, vocês estão indo muito bem Vai, posição de ataque Concentração, três Dois Posição de ataque, fica Fica na posição de ataque E o pé tá trocado, linda Dois Um, foi Jum, jum, jum Hop Jum, jum Hop Jum Mantém Rotação, boa aliviar Isso aí Boa carlinha, isso aí Aliviar, segue o balanço da Carla Tim também E o Renan vai na dele Junto 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 Aumenta o giro, Rafa Vai Vai, acompanha Todo mundo junto Vamos Vamos, carlinha Junto com ele Hop Vai Vamos Giro Acompanha Vamos Boa carlinha Boa Boa aliviar Vamos Tim Junto Junto Hop Ah Junto 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 Vamos 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 Tim Junto com a Carla Mantém Mantém Hop Ah E essa troca Alto Ave Maria Essa troca Jesus Cristo Dá o hip Tem que bater uma E vira, gente Mas tá tudo bem Muito bom Ó Parabéns a todos Que acompanharam o ritmo aí Do Rafa Porque Os últimos 5km Do nosso Sábado Foi assim E Os últimos 2 Então, hein Rafa Ave Maria Chegamos aqui Vumitando Mas A gente treinou pra isso Entendeu Nós treinamos A gente sempre treina Pros últimos 5km Acelerar A gente tinha remado 12 Aí a gente botou pressão O que aconteceu, Rafa? Passamos caras De São José Que tinham 2 caras Da SAMU Então É exatamente isso É aquele algo a mais Porque aí você chega na areia Você fala Eu fiz tudo Tudo Não tinha mais Que fazer mais nada Entendeu? Tá de parabéns, cara Acompanhar aí o Rafa, hein Posição de ataque Vamos dar mais uma brincada Vai Alonga Eu sei 3 2 1 Vai Alonga Remada longa Com apoio Com apoio Apoia o pé agora Apoia Apoia o pé Chuta a canoa pra frente Bora, time Bora, time Vamos Vamos porque o Copa tá aí Tem Tem pouco tempo aí Tem 12 treinos pro Copa Vamos Apoia Junto Junto Alonga Alonga Vamos, gente Alonga Agora é o tradicional 12, hein Hop Hop Bora, bora, bora Acompanha ele, ó Tá fora Tá fora Tá fora Tá fora Hop Frente Vai Alonga Alonga Alonga, puxa Apoio Hop Vai Chuta a canoa Chuta Vamos Alonga, puxa Vamos Apoio Pode aumentar no ritmo, Rafa Vamos 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 Acompanha Acompanha ele Hop Vamos Alonga Vamos Sem errar a troca Vai Junto Junto Bora Vai Hop Junto Bora Alonga, puxa Vamos Vamos Vamos, time Sem desespero Hip Última Vai Aê, solto 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 Respira Hip Junto 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 Aê, alto Grazie People Boa Negão Tá bem pra caralho Postura A canoa tá animal De vez em quando sai Você se perde Sai da canoa É isso que você sempre faz Obrigado, Rafa Deu até pra dar uma soltada Deu, né Agora deu Parabéns, Dê Campeão Muito legal Oi, vamos bater uma foto do grupo Marcelo, mais uma vez Muito grafo Lívia, obrigado Por ter trazido esse time de mulheres lindas E você, cara, eu tenho só uma coisa pra te falar Isso é irada Bem-vinda ao time Muito bom Remou muito Remou muito Remou muito Remou muito Remou muito A primeira pegadinha do risco dele A gente não se perdeu Não, mas ó Ela te seguiu Eu sabia Eu sei disso Ela rema todo dia Toda semana Ela tem estímulo Então eu sabia que ela ia te remar Ela ia remar Cara, ó Tô mega feliz que você tá aqui Porque eu já te chamo faz 5 anos Então é isso Campeão, meninas Não, tá tranquilo, ó 9 horas É, eu parei 10 minutos antes Só tem esse horário 8h15 mesmo Um pouquinho mais cedo ou não teria? 7h15, né? Ah, 7h15 tem também Tem, assim A gente tem bastante gente na 7h15 Eu quero eu treinar vocês Entendi Entendeu? Pra... 7h15 teria um...